Bem-vindos ao Barbecue em Casa. O vídeo de hoje é um vídeo diferente, porque eu tô gravando na minha cozinha e não lá na área gourmet, na churrasqueira. Hoje a gente vai preparar um sanduíche cubano. E antes de começar isso, eu quero perguntar para um grande amigo meu, Alexandre Velar, do Conexão Tabaco, o que vai no lanche cubano? O Alexandre Velar é um especialista em Cuba, em charutos, whisky, lifestyle, muito bacana. Para quem não conhece, você entra no canal dele, no blog dele, que é muito bacana. E vamos ver aí o que vai nesse lanche. Conta aí para a gente, Alexandre. Não é, André? É verdade. O sanduíche cubano é um sucesso não só entre os cubanos, mas também entre os turistas que visitam a ilha. Eu, por exemplo, não deixo de comer o meu sempre que eu tô por lá. Para quem não me conhece aí no seu canal, eu sou o Alexandre Velar, do site Conexão Tabaco, e eu tô sempre em Cuba para cobertura dos eventos relacionados ao charuto e das notícias do mundo do charuto também. Esse sanduíche é um grande sucesso e muito simples de ser feito. Você utiliza pão tiabata, duas fatias de queijo, duas fatias de presunto, pode ser o ramon serrano aí, ou presunto que a gente utiliza mais no Brasil, e uma carninha de porco também para dar uma consistência maior. Para dar o acabamento, picles, mostarda, sal e pimenta. É um sanduíche muito simples de fazer, eu tenho certeza que você vai fazer isso aí mais especial até dos que eu como lá em Cuba. Já tô com meu charutinho e meu rum aqui preparado para assistir mais essa novidade no seu canal. Deixo meu abraço fumaçado para você e para todos os companheiros aí do seu canal. É isso aí, gente. Vocês viram. Agradecer o Alexandre. Obrigado. Se inscrevam lá no canal dele. Seguem o blog dele, que é muito bacana, para você ficar sempre por dentro do mundo do charuto. Quem gosta de charuto tem que acessar o Conexão Tabaco. Então vamos preparar essa belezinha e vamos conhecer os ingredientes que vão. Bom, a gente vai começar aqui com o lombo de porco. Eu tô usando aqui um bife bem fininho, tradicional para ser feito nesse lanche. A gente vai precisar também do presunto. Aqui eu tô usando o presunto royal, que é aquele presunto que não é processado. É só o presunto cozido, o pernil cozido. A gente vai precisar também de queijo suíço. Como eu não tenho queijo suíço, eu tô usando aqui o queijo prato, que fica muito gostoso do mesmo jeito. A gente vai precisar também de picles, mostarda amarela, e eu também tô usando aqui o pão ciabata, ciabata, você pode pronunciar do jeito que você quiser, um pouquinho de óleo. E para temperar o lombo, a gente vai usar SPG, barbecue em casa, que tá vendo em nosso site. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para começar essa receita é passar o óleo pelo lombo e temperar ele com o SPG dos dois lados. Agora que a gente já temperou, vamos colocar aqui na nossa chapa. Eu tô usando uma chapa de ferro fundido, então ela tem que estar bem quente para a gente poder fritar as coisas. Então vamos pré-aquecer ela aqui e quando começar a sair a fumacinha, a gente coloca a carne e a coisa de dois minutinhos de cada lado, no máximo, vai estar pronta. Já colocamos o lombo na chapa, vamos colocar também o presunto do lado, para ele já ir dourando também. E assim que a gente vira o presunto, a gente já coloca o queijo para ele começar a derreter e ficar naquele ponto maravilhoso que a gente adora. Já derreteu o queijo, vamos colocar aqui o queijo em cima do lombo e vamos deixar isso aqui de ladinho. Enquanto isso, a gente vai pegar o nosso pão, passar uma belíssima quantidade de manteiga no pão, na chapa e vamos dourar esse pão até ficar bonitão de todos os lados dele. Pão douradinho, vamos passar aqui mostarda, montar o lanche, vamos colocar a carne em cima desse pão com a mostarda, caprichar no picles, vamos fechar o pão, passar mais um pouquinho de manteiga na chapa e vamos dourar aqui os dois lados, porque tem que ficar muito crocante, delicioso. Enquanto esse lanche vai grelhando na chapa, já deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, que é muito importante. Nosso lanche ficou pronto, antes de provar essa belezinha, se inscreva no canal, deixa o seu like e agora dá licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima, vamos provar! Música Música